O Internacional já bateu a meta de vendas estipuladas para a temporada de 2024, entretanto segue no mercado de transferências podendo receber valores importantes que vão servir inclusive para pagar a conta deste ano que está bem mais alta do que o imaginado em função de problemas como os das enchentes e o fato do Inter não ter conseguido avançar nas competições que acabou disputando. Em meio a isso, um negócio está caindo do céu, na Europa. Johnny, vendido pelo Internacional para o Real Betis, desperta o interesse de dois gigantes clubes da Europa, o Tottenham e o Milan. Essa negociação pode trazer dezenas de milhões de reais para os cofres colorados e a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre Johnny Volante, vendido pelo Inter ainda no ano passado para o Real Betis e que agora pode estar sendo vendido para um grande clube da Europa. Ele está muito bem no Betis e usando o Clube Espanhol como um trampolim para um passo maior dentro do futebol europeu e isto significa grana nos cofres colorados. Existe uma operação complexa nisso tudo e eu vou explicar aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. 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 A ZAPAY te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Carro, moto ou caminhão, se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu encontra no aplicativo da ZAPAY. E se tu está atrasado, tu está com o IPVA atrasado, está atucanado, se atucanou nesse ano, não pagou o IPVA de 2024, o prazo ele já passou, mas você pode quitar lá no app da ZAPAY. Cupom A Dupla 20 te dá 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. ZAPAY, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, faz o download gratuito e baixa no link que vai estar fixado aqui nos comentários. Olha só, o Johnny foi vendido pelo Inter, 7 milhões de euros para o Betis da Espanha e está cada vez mais aumentando a especulação em cima de uma nova venda do Johnny no futebol europeu. E o Inter possui 20% dos direitos econômicos do jogador, o que significa que uma boa grana ainda poderá vir do volante para os cofres colorados. A informação da última semana aponta o interesse do Milan em cima do Johnny, e o interesse do Milan que pode fazer com que o clube italiano deposite 20 milhões de euros por Johnny para o Betis. O Inter tem 20% dos direitos econômicos do jogador, o que significa que 4 milhões de euros estariam nos cofres colorados. Dos 20 milhões de euros pagos, 4 milhões de euros iriam para os cofres do Inter. É uma boa venda, é como se o Inter vendesse por uma boa grana um cara do seu elenco, com a diferença de que o Inter não vai ter perda técnica nenhuma, porque o Johnny já foi vendido pelo Internacional. A gente está falando aí de quase 25 milhões de reais, tá? E de um valor que pode aumentar, porque existe, em relação ao Johnny, uma disputa, uma concorrência que se abre na Europa e que é interessante. Porque o Tottenham da Inglaterra já possui a preferência de compra do jogador. O Betis da Espanha contratou junto ao Tottenham o Lo Celso, meia argentino, formado no Rosário Central, fez sucesso também na Europa, na seleção argentina. E em troca desta compra, o que o Betis deu para o Tottenham foi a preferência de compra do Johnny por 25 milhões de euros. O Tottenham, a qualquer momento, pode executar uma cláusula de compra de 25 milhões de euros e levar o Johnny. E se outro clube comprar o Johnny, por exemplo, o Milan chega, faz uma proposta, o Tottenham não se interessa ainda por comprar o Johnny, o Betis precisa dar 10% dessa negociação para o Tottenham. Ou seja, o Tottenham tem a opção de compra e a preferência de compra, mas se o Milan comprar e o Tottenham não quiser exercer essa opção, o Betis vai ter que repassar 2 milhões de euros para o Tottenham em relação à compra do Giovanni Lo Celso. Este foi um negócio amarrado entre Betis da Espanha e Tottenham da Inglaterra. E isso pode ter um impacto na negociação, porque o Betis não vai estar tão disposto a vender para o Milan, porque vai precisar repassar 10% para o Tottenham, como está disposto a vender para o Tottenham. Mas, nisso tudo, o Tottenham tem uma opção de compra que é maior, que é de 25 milhões de euros. Então, se o Milan subir essa oferta para 25 milhões de euros, o Tottenham vai precisar pagar esses 25 milhões de euros para levar. E aí, o valor do Johnny, ele logicamente se eleva. E aí, a gente está falando de 5 milhões de euros nos cofres do Internacional, quase 30 milhões de reais. É uma grande venda neste final do ano que pode acontecer e que pode ajudar a pagar essa conta que o Inter precisa, em função dos gastos da enchente, em função de não ter avançado na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, que traz um prejuízo para o orçamento do Internacional. O Inter precisa fazer esse caixa e o Johnny surge como uma grande alternativa, porque o interesse do Milan movimenta as coisas lá na Europa. E tudo isso pode acontecer agora, já na janela de verão, na janela de inverno da Europa, nesse meio de temporada lá no Velho Continente. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho